Salve amigos, Gia Dentista aqui no Canto do Guerreiro e nós vamos falar sobre prótese, sobre uma coroa dentária, um pivôzinho, um provisório, um dente de porcelana que está soltando. E a paciente perguntou, Gia, eu quero saber se quando essa prótese está soltando, se a coroa do dente está soltando, se a coroa do implante do dente está soltando. Eu tenho que fazer uma nova? Eu posso colar, eu posso apertar, o que acontece? Então esse videozinho aqui é sobre prótese dentária de um dente, dois dentes, beleza? Principalmente sobre um dente e eu vou tirar as suas dúvidas então e já cola aqui no canal do Gia Dentista, se inscreve no canal e é claro, bate na sua notificação para você não perder as nossas dicas, beleza? Todos os dias tem vídeos aqui para ajudar. Você pode fazer duas coisas muito importantes para você aprender agora a cuidar dos seus dentes, cuidar dos seus tratamentos e não gastar dinheiro no dentista. Nos comentários fixados eu deixo aqui para você o link do meu canal, um grupinho na verdade, do WhatsApp. Eu tinha o grupo do Telegram, mas eu estou mudando para o grupo do WhatsApp, porque todo mundo usa o WhatsApp, é mais fácil. Onde eu coloco os artigos, eu coloco os vídeos, e você vai ficar sabendo mais dos nossos conteúdos aqui. E veja, estamos em novembro, novembro é Black Friday na Amazon, novembro é Black Friday no AliExpress, e produtos e acessórios de higiene bucal estão sempre mais baratos e eu posso te ajudar. E o outro ponto é que nos comentários você vai deixar a sua dúvida. Talvez você caiu aqui neste vídeo porque você tem uma prótese protocolo, que são mais dentes. Talvez aqui você tenha cinco dentes de porcelana e a sua dúvida é outra. Vou ter vídeos sobre esses assuntos na tela final indicadas para você, mas nos comentários deixe a sua pergunta. Gia, eu queria saber isso. Entenda que eu demoro um pouquinho para responder, eu trabalho sozinho aqui no meu consultório e com o YouTube. Se você quer um pouco mais de agilidade, manda um áudio para mim via direct no arroba de dentista Instagram, e eu respondo um pouquinho mais rápido lá, beleza? Então vamos lá. Quando você tem uma prótese solta, será que você tem que fazer de novo? Não necessariamente. O primeiro passo é você marcar uma consulta com o seu dentista, o dentista vai avaliar e vai tentar decifrar por que essa prótese soltou. Se aconteceu algum problema na cola do dente, seja porque aconteceu um problema na cola do dente que você fez há poucos dias, ou talvez você fez essa prótese há meses, anos atrás, e isso teve também um problema na cola, às vezes acontece quando a prótese é muito antiga, é difícil acontecer isso com uma prótese boa, tá? Às vezes quando solta depois de anos pode ter um problema, mas caso aconteça, você pode fazer uma nova recimentação, você pode colar a prótese novamente, tá? Eu não aconselho você a usar super bonde, aquelas colinhas em casa, porque você pode danificar o conduto do canal, você pode entupir a coroa sobre o implante, você pode ter problema, beleza? Beleza? Beleza! Agora, você tem que entender que pode acontecer várias situações. Será que o dente apenas soltou? Será que o pino saiu e o dente está preso do pino? Geralmente quando acontece isso com poucos dias ou poucas semanas depois que você colou, talvez tenha acontecido uma falta de controle ali na hora de colagem e teve um problema, entrou uma saliva ali, entrou um sangramento, isso acontece em casos bem difíceis, mesmo que o dentista seja bom, pode acontecer certos probleminhas. Agora, quando você já tem há anos, meses, cara, se está acontecendo isso, tem algum problema. Talvez você tenha um problema porque você está com trauma oclusal, talvez o pino descolou, o pino fraturou, a coroa fraturou, aconteceu algum problema. Aí você vai no seu dentista, o dentista vai avaliar. Eu atendi uma paciente, hoje eu estou gravando na quinta-feira, eu atendi uma paciente na terça-feira, que ela chegou com o dentinho frouxo, a gente tirou, saiu o dente junto com o pino metálico, tudo junto. Mas por que o pino metálico soltou? Porque do lado da raiz fez uma trinca, entrou sangue, entrou saliva, foi corroendo. Vamos poder salvar o caso dela? Vamos poder salvar o caso dela. Vamos fazer uma microcirurgia, só que vamos precisar fazer um novo pino. Porque aquele pino, ele vai ser o forcola ali, onde quebrou a raiz dela, vai dar o problema de novo. Então para não ter um novo problema, temos que fazer uma nova prótese, seja com pino e seja com coroa. Quando não tem problema, você não precisa refazer, tá? Às vezes você está com o dente provisório, o dente provisório pode ter trincado, aí você consegue refazer o dente provisório, mas o dente provisório ou o dente de acrílico, ele tem um custo mais barato. Eu dei o exemplo do implante no começo, porque o implante, se você não sabe, a maior parte dos casos são dentes parafusados. Mas a prótese com implante dentária pode ser colada e a colagem também pode acontecer. Só que, geralmente o implante tem mais peças, você tem o implante, você tem o intermediário e você tem o dente. Às vezes está solto porque pode ter soltado apenas o parafuso, desrosqueado, o dentista vai lá, rosqueia de novo. Pode ter dado um problema de fraturado esse parafuso, o dentista tira o parafuso e troca. E aí que é o perigo, porque se você está com a prótese solta e você demora para ir no seu dentista, aí você morde alguma coisa, faz um efeito lateral, uma força lateral, você pode quebrar esse parafuso. E para tirar o parafuso, às vezes se torna impossível. Tem casos mais antigos, tem casos mais complicados, que o dentista às vezes não consegue tirar parafuso. É difícil acontecer, mas eu já vi na minha carreira clínica, beleza? Então entenda, quando você tem uma prótese dentária frouxa, não quer dizer que você vai fazer novamente. Mas cada caso é um caso. Você precisa ir no seu dentista para saber. A coroa teve problema? O pino teve problema? O que aconteceu? E uma situação que eu não te contei ainda, que é muito chatinha. Às vezes a raiz quebrou. O dente com a coroa estão ali, cimentados, colados naquela raiz, a raiz quebrou. Dá para fazer uma nova prótese? Cara, muitas vezes quando você quebra a raiz, você tem que tirar e fazer uma instalação com implantes dentários. Mas hoje fazer implantes dentários com carga imediata, com cirurgia guiada, é muito simples e muito rápido. A maior parte dos pacientes não tem desconforto algum. É o simples desconforto ali da anestesia. Vai variar de paciente para paciente. Se você não entende muito como funciona a questão de implantes dentários, eu vou deixar aqui na tela final vídeos indicados para você. E eu tenho certeza que esse vídeo ajudou, beleza? Caso ficou alguma dúvida, ou se o seu caso foi parecido com um desses casos que eu comentei, deixa aqui a sua dica, a sua sugestão, a sua crítica. Sempre na calma e elegância, com muita educação. Tem alguma galera que vem aqui criticar e dá uma xingadinha? Não precisa. Não gostou do vídeo? Chega aqui, ó, já podia ser assim. Faltou alguma coisa? Pede que a gente converse, beleza? Os links no comentário fixado vão estar aqui direcionados para você, beleza? E não se esqueça, esse mês é Black Friday. Vai ter na Amazon, vai ter no Aliexpress. Se você não tem teu irrigador oral, se você não comprou tua escova elétrica, se você não comprou seus acessórios para a higienização bucal, vem comigo que eu te ensino a comprar. Eu já falei várias vezes, tá? Você compra na Amazon um irrigador oral, você paga 300 reais, 200 reais, enquanto aqui na minha cidade é o mesmo, é 700. E tem modelo de 50 pilas se você é moquirana ou se você quer economizar. É lógico que é muito simples. Fica ligado no canal de Alientista, se inscreve para não perder essas promoções. E também, se você quiser saber de todas as novidades, os vídeos que eu faço, os artigos que eu faço, eu mando lá naquele grupo do WhatsApp. Você pode silenciar e só ver quando tiver as novas informações relacionadas a você comprar uma coisa barata, beleza? Olha os videozinhos aqui de implantes dentários. Até a próxima, meu camarada. Até o próximo vídeo aqui no canal do G Dentista.